Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Então hoje a continuidade aqui ó, das letras em pérolas, né? Eu havia feito o H, agora é o I e depois o próximo vídeo com certeza é o J, né? Então vamos lá, esse o I é super facinho, rapidinho de fazer, ó, porque ele é bem simples, né? Mas desde já eu já conto com o apoio aí de vocês, se inscrevam aqui no canal, deixa o joinha, ó. Aqui embaixo vocês se inscrevam, aqui vocês comentam, ó, gostei, não gostei, né? Tem a opção aqui, aqui na descrição, aqui nessa setinha tem como melhorar a qualidade do vídeo, aqui embaixo tem como vocês deixarem seus comentários. Vamos interagir aqui com o canal, meninas, por favor, ajude a compartilhar os vídeos do canal, a divulgar no grupo do Facebook, o WhatsApp. Aí então, vamos à lista de materiais. Então eu vou usar pérolas número 6, rosa, branca e número 4, branca também pra fechar, né? Tô usando nylon 40, a tesoura, o alicate se precisar e uma agulha como sempre, né? Então eu vou colocar 3 pérolas rosa no nylon aqui na minha mão, né? Eu peguei um metro, mais ou menos, de fio. Vou colocar 3 rosas e uma branca. Vou dar 3 nós, escondi o nó dentro da próxima pérola. Então, coloquei 3 pérolas rosa e uma branca, né? Dei uns 2, 3 nós, escondi o nó dentro da próxima pérola, que é a branca. E meu nylon tá saindo aqui na branca. Agora eu vou colocar 2 brancas e uma rosa. Tô fazendo a primeira base aqui, né? Que é o pezinho do i. Então eu coloquei 2 brancas e uma rosa. Tô entrelaçando aqui nessa branca, onde eu escondi o nó aqui. E puxo, ó. Sempre apertando bem. Agora eu ando meu nylon aqui nessa branca da lateral. E posiciono nessa branca aqui, ó. Que é minha base. Porém, eu vou virar assim, porque aqui é minha base, né? Que é o pezinho. Agora eu vou colocar uma rosa e duas brancas. Meu fio tá saindo do lado da rosa. Então eu coloco a rosa. Lembranças podem fazer da cor que vocês quiserem. E o número de pérola também. Ó, meu névito tá saindo sentido a rosa. Então eu comecei pela rosa. Coloquei uma rosa e duas brancas. Ó, e vou entrelaçar aqui na branca e puxo. Aperto bem. Agora eu ando com meu nylon nessa rosa aqui da lateral. Assim, ó. Puxo. E vou posicionar aqui, ó. Nessa branca aqui. Também e... E puxo. Agora eu vou colocar... Três rosas. Coloquei três rosas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Coloco, entrelaço nessa branca aqui e puxo. Aperto bem. Agora eu vou sair com a minha agulha aqui nessa branca. Por quê? Porque essas brancas aqui é onde a gente vai subir o corpinho do I. Aqui assim, ó. Pra cima o corpinho do I. Nessa, quem estiverem gostando aí dos meus vídeos, deixa o joinha aí, comentem, se inscrevam, tá? Ó. E tem meu outro canal chamado Chaveiros Nise aqui no YouTube também. Um canal paralelo a esse, né? Onde eu tô pondo só chaveiros. Quem quiser ir conhecer lá, ver outros chaveiros que não tem nesse canal, tem lá, tá? Então, tá saindo aqui na branca. Agora, como meu fio tá lá de dentro do I, ó. Dentro do I. Então, começo com as brancas. Coloco duas brancas. E uma rosa. Pode ser a combinação de cores que vocês quiserem também e tiverem aí. Abusem da criatividade, tá? Então, tá saindo nessa branca. É nessa branca mesmo que eu vou entrelaçar. E lembrando, quem quiser olhar na minha página no Facebook, Chinelos Nise, Chaveiros Nise também. Tem outros trabalhos feitos que outras artesãs, né? Tão fazendo aí através dos meus vídeos, eu posto lá. Talvez possa servir pra vocês de inspiração, outras cores, outras ideias, né? Tô saindo aqui na branca, ó. Aqui pra fora. Puxo. Agora, eu coloco uma branca e uma rosa. Ó, uma branca, uma rosa. E vou entrelaçar nessa... Nessa branca aqui, ó. E puxo. Sentido pra dentro da consoante, da vogal I. Agora, eu saio aqui, nessa branca aqui do meio, ó. Puxo. Saio nessa branca aqui, ó. Nessa lateral aqui. E puxo. Agora, como tá do lado de fora, meu fio tá saindo do lado de fora da consoante, né? Então, eu começo com a rosa. E coloco duas brancas. Ó, uma rosa e duas brancas. Puxo. E entrelaço nessa branca aqui, ó. E puxo também. Aperto, ó. Ficando assim. Ficando assim. Saio com a minha agulha aqui. Ando com ela nessa rosa da lateral de fora. Ando nessa branca aqui, ó. De cima. Já entro nessa branca e nessa outra, ó. Já ando com a agulha nessas três. Lembrando, meninas, que com agulha é mais fácil e mais rápido, tá? Mas aí, cada um tem suas técnicas de fazer. Como meu fio tá do lado de fora. Então, eu vou colocar uma rosa e uma branca. E vou entrar com a agulha. Nessa branca, ó. Aqui do meio. E puxo. Apertando bem. Agora, eu saio nessa branca aqui. Da lateral aqui. Passo a minha agulha aqui. Nessa rosa aqui. De fora da lateral. Puxo. E posiciono a minha agulha aqui nessa branca, ó. Posiciono nessa branca aqui. Esse mesmo passo a passo que eu fiz aqui, aqui. Vou fazer aqui de novo. Depois eu vou fazer o total. Vou fazer mais quatro vezes, né? Tem que ter seis pontinhos aqui de fora dessa rosa. Então, meu fio tá pro lado de dentro da vogal I. Ó. Tá saindo aqui por... Aqui dentro, ó. Da vogal I. Então, eu começo com a branca. Vou colocar duas brancas. E uma rosa. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Né? Entrelaço nessa aqui. E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem, ó. Como tá ficando. Assim, o I é super rapidinho, né, meninas? O I... Não gasta nem meia hora pra fazer. Meu... Meu nylon tá saindo nessa branca aqui do meio. Então, eu começo com a branca. Vou colocar uma branca. E uma rosa. Uma rosa. Puxo. E entro nessa branca aqui da lateral, ó. Entro nessa branca aqui. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui do meio do I. Ó. Da vogal I. Pra fora aqui. Puxo. E em qualquer um das duas pontas que eu sair, tá certo. Então, eu tô saindo nessa de cá. E vou repetir esse mesmo passo a passo. Então, eu fiz uma, duas, três. Vou fazer mais três vezes. Já venho mostrar pra vocês. Ó, meninas. Fiz o total de seis. Como eu falei pra vocês. Tirando essa base aqui, né? Então, vamos lá, ó. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis, né? Seis vezes essa mesma sequência. Pra subir o corpinho. Que todas eu faço do mesmo tamanho, tá? Vocês observando aí no canal. Todas as consoantes, letras, alfabeto, em pérolas. Todas são o mesmo tamanho. Elas medem aproximadamente entre oito a dez centímetros, tá? Então, tá saindo aqui nessa branca. Agora, eu vou colocar uma branca. Uma rosa e uma branca. E vou entrelaçar aqui nessa branca. Por quê? Vou fazer o meu pezinho, igual eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui em cima. Então, uma branca, uma rosa e uma branca. Ó, entrelaço nessa branca aqui. Né? Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem, né? E vou colocar uma branca. Ó, uma rosa. E uma branca. Ó, uma rosa. E uma branca. Vou entrelaçar. Nessa branca aqui, né? Ó, uma rosa, uma branca. Vou entrar com a agulha. Nessa branca aqui. Puxo. Aperto bem. Agora, eu só vou fazer o meu contorninho daqui e o daqui. O biquinho das duas pontas do i. Então, eu saio nessa branca aqui do meio pra fora. Puxo. Em qualquer uma das duas rosas que eu for, tá certo, tá? Então, eu saio nessa rosa aqui. Qualquer uma delas, né? Como eu falei, tá certo. Puxo. Vou posicionar a minha agulha aqui, ó. Nessa branca aqui da lateral. Puxo. E vou colocar três rosas. Pra fazer o meu acabamento, né? Que é esse biquinho aqui que eu fiz embaixo. Eu tenho que fazer em cima também, pra ficar tudo igual. Então, coloco três rosas. Tá saindo na branca. E é nela mesma que eu vou entrar com a agulha. E puxo. Ficando assim. Tá? Quem é novo aí no meu canal, se inscrevam, compartilhem, comentem, meninas. Tem mais de duzentos vídeos aqui no canal, pra vocês aprenderem comigo, tá? Não tem só alfabeto. Tem muita coisa legal. Vou sair nessa branca aqui, ó. Andei nessa. Vou sair nessa aqui de novo. Pra fora, pra fazer meu biquinho do outro lado. Na outra ponta, né? Então, puxo. Ó. Tá saindo aqui pra fora. Agora, eu vou andar nessa rosa aqui de cima. Puxo. Quem quiser virar assim, ó. Também pode virar, que dá na mesma, tá? Tô posicionando novamente a minha agulha nessa branca da lateral. E vou colocar três rosas. Pra finalizar aqui o trabalho da vogal I. Né? Ó. Três. Pérolas. Rosa. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio, é aonde eu vou entrar com a agulha. E puxo apertando bem. Ó. Tá vendo? Já tá pronta com a vogal I. Né? Vou andar nessa branca aqui. Da lateral. E vou sair com a minha agulha aqui, ó. Nessa branca novamente aqui pra fora, ó. Porém, meu nylon é 40, mas a pérola número 6 permite que passe algumas vezes o nylon dentro dela, né? Aqui eu vou dar uma laçadinha, só pro meu trabalho não ficar desmanchando toda hora, ó. Dei uma laçadinha. Aperto bem. E vou sair com a minha agulha em qualquer uma dessas rosas, meninas. Vamos nessa de cá. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Um I idêntico ao outro, mesmo tamanho, mesmo tudo, né? Quem quiser fazer um corpinho só, meninas, eu aconselho fazer com a pérola um pouco menor. Porque um corpinho só, eu acho que fica meio mole, meio, ó, meio, meio molengo, né? Pra pôr o acesso de chaveiro. Então, uma pérola menor fica mais firme, tá? Fica mais durinho. Então, aqui nesse caso, como eu tô fazendo todas aí, é, 3D. Então, eu vou juntar, ó, os dois corpinhos, né? Do I. E vamos começar a fechar. Ó, pra fechar, eu tô usando pérolas 4, branca. Mas poderia ser rosa, poderia ser da cor que vocês quiserem. Poderia ser com essas 6 mesmo, que eu tô usando aqui, rosa. Mas como é uma série aí, que eu tô fazendo aqui, né? E quem perdeu as outras letras, só clicar aqui, ó. Nessa setinha aqui em cima. Nesse Izinho aqui em cima, tem as outras letras aí, tá? Algumas das outras letras. Mas pesquisando aí no meu canal no YouTube, vocês acham, tá? Pode pôr hashtag chinelos nise, hashtag chaveiros nise, hashtag alfabeto de pérolas. Tudo vai dar nessas letras aqui que eu estou fazendo, tá bom? Então, deixa eu tirar o zoom pra ensinar a fechar. Então, aqui, meninas, meu nero tá saindo na rosa. Eu coloco uma 4, ó, uma 4 branca. E entro na rosa do outro lado, aqui, ó. Do outro lado, tá? Tá saindo de um lado, eu entro do outro lado. Puxo, aperto bem, coloco. Agora, tá saindo nessa rosa do lado de cá. Coloco uma branca e entro na rosa do lado de cá. Sai de um lado, entra do outro na mesma direção, colocando uma pequena aqui no meio pra intercalar, pra fechar. Ando nessa branca anterior, número 4. Aperto bem. Agora, eu passo nessa rosa novamente, nessa 4. E já venho uma outra rosa aqui, ó. Mais pra frente ainda. Então, saio nessa outra rosa aqui, né? Puxo. Então, vamos lá. Tá saindo desse lado. Do lado de cima, né? Aqui, ó, tá saindo do lado de cima, nessa rosa do lado de cima. Coloco uma, quatro. E entro na rosa aqui de baixo. Na mesma direção. E puxo. Então, sai de um lado, entra do outro. Sai de um lado. Só memorizar isso que vocês fecham todos o alfabeto aí. Todos eu ensino um pedacinho, tá meninas? Ó, andei nessa branca anterior. Ando nessa rosa de novo, nessa branca. Eu acabei de colocar a número 4. E já saio nessa rosa de cá. Então, tá saindo nessa rosa aqui de baixo, ó. Coloco uma 4. E entro nessa rosa aqui de cima. Na mesma direção, ó. Tá saindo de um lado, entra do outro. Não esquecendo de colocar a número 4 aqui no meio. Pra intercalar, né? Tá vendo? Ó, já fechei essa basezinha aqui do i. Entro nessa 4 anterior aqui. Puxo. Aperto bem, como sempre, né? Ando nessa 6. Vou andar novamente nessa 4. E nessa 6 aqui também. E vou colocar outra 4. Tá saindo nessa rosa aqui da ponta. Coloco uma 4. E entro nessa outra branca aqui da outra ponta. Do outro lado, né? Rosa do outro lado. Ando nessa branca. Saio nessa rosa, nessa branca. E nessa rosa aqui. Ó, assim. Ó. Assim, dessa forma. Puxo. Tá saindo nessa rosa aqui de baixo, né? Ó. Coloco uma branca. Número 4. Ó, uma branca número 4. E entro. Nessa outra rosa aqui, ó. Tá saindo nessa. Entro nessa aqui. Lembrando que essas cores, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Os meus vídeos. Todos os meus vídeos do canal. É só uma ideia, tá? Só é o passo a passo mesmo. Como é feito o trabalho artesanal. Em pérolas. Aí, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Seguindo o passo a passo aqui, né? Ó. Tô dando essas 3. Seguindo o passo a passo aqui. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Ó. Coloquei uma 4. Antes que vocês esqueçam aí, ó. Já deixa o joinha aí. Tá? No vídeo. Comentem aí. Enquanto vocês estão assistindo. Compartilhem com seus amigos, tá? Que às vezes esse vídeo pode não ser legal pra você. Mas tem alguém aí que possa tá gostando aí no grupo do Face, do WhatsApp. Pode ser interessante, né? Às vezes não sabia nem como faz, né? E puxo, ó. E vou continuar fechando. Meninas, vou fechar mais um pedaço. Quando chegar aqui em cima, eu mostro como eu ponho a argolinha pra pôr o acesso de chave. Ó aqui, meninas. Comecei a fechar aqui embaixo, né? Vim subindo. Parei aqui, ó. Em cima. Tá saindo meu nylon aqui. Nessa número 4 branca. Vou colocar 7 pérolas. Número 4 branca. Lembrando que é só uma sugestão essa argolinha aqui. Quem quiser pôr menos, mais. Ou não quiser pôr também. Tá? É opcional. É que eu gosto de pôr essa argolinha aqui pra pôr aquele acesso de chaveiro depois, né? Então, fiz tudo isso bonitinho. Agora, eu entro nessa rosa. Coloco outra número 4. E entro nessa rosa do lado de cá. Então, tá saindo de um lado. Entro do outro. Com a agulha. Puxo. Vou passar de novo nessa número 4 aqui anterior. Né? Ó. Na número 4 anterior. Foi onde eu iniciei com as argolinhas aqui. Puxo. Aperto bem. E ando nessa 6, nessa 4 e nessa outra 6 aqui. E vou continuar fechando como eu tava fechando, ó. Tá saindo nessa rosa aqui de baixo. Coloco uma número 4. Entro nessa rosa aqui de cima. Puxo. Ando nessa branca anterior. E continuo fechando como eu tava fechando aí. Já venho mostrar pra vocês. Aqui, meninas, ó. Já fechei toda a volta. Tá vendo? Com dois corpinhos fica mais durinho, ó. Ele não fica molengo, né? Ruim de pegar. Ruim de pôr o acesso, ó. Até consigo sustentar ele, ó. Subindo, descendo. Ele não... Não fica mole, tá? Ele fica bem durinho. Assim, com dois corpinhos, né? Mas quem quiser fazer um, faz com a pérola menor. Que ele fica pequenininho aí. Ele pega sustância, né? Não precisa fazer dois corpinhos, tá? Então, é como eu falei. É opcional, né? E lá no meu canal Chaveiros Nise. Eu vou ensinar a fazer esse sapatinho aqui, ó. Que eu aprendi. Me mandaram uma foto. Mas depois que eu vi que tem num canal aí. Eu não lembro o nome. Mas eu vou ensinar a fazer essa lembrancinha aqui, ó. Pra sair da maternidade. Pra lembrancinha. Chaveirinho mesmo, ó. Um chaveirinho com dois sapatinhos. Que eu vou fazer o outro. E aqui eu vou pôr o acesso de chaveiro, né? Vou ensinar lá no meu canal Chaveiros Nise. Não vai ser nesse, tá? No canal Chaveiros Nise. Vocês vão poder tá acompanhando, ó. Fazer esse lindo sapatinho de pernas. Então, tá, meninas. O vídeo é esse aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada quem acompanhou a videoaula até aqui. Um beijo no coração. Até a próxima.